Olá pessoal, no vídeo de hoje quero lhe mostrar como conectar dia virtual com OBS e fazer live stream em qualquer plataforma. Não saia deste lado. Seja bem-vindo de volta. Vamos ao tutorial. Antes de mais, a saída no subscritor do meu canal, por favor, subscreve. Carrego no sino para não perder os próximos vídeos. Vou lhe mostrar como conectar dia virtual com OBS e fazer live stream nas diferentes plataformas das redes sociais. Primeiramente, vamos precisar ir buscar a chave no Facebook. Para isso, vou minimizar a minha imagem. Está bom aqui. Vou partilhar o meu crampo para poderem acompanhar passo a passo o que estou a fazer. Vou ao Facebook, criar um live stream. Clico aqui no live stream. E a partir deste momento, preciso apenas da chave. Posso tornar público o meu live. Posso dar um título. Posso pôr uma descrição aqui. Mas tudo o que preciso neste momento para o tutorial é apenas a chave. Copio a chave aqui. Volto ao OBS. E aqui no OBS, vou ao setting. E aqui no setting, vou ao stream. E aqui no stream, aqui, service. Escolho o stream service. Pode ser YouTube ou outro. O que precisamos para este tutorial é o Facebook. Entretanto, colo a chave aqui e apply and ok. Já tenho a conexão entre Facebook e OBS. Agora precisamos conectar dia virtual para OBS e depois disso fazer o stream. Vou pôr dia virtual a funcionar. E vão, a partir do momento que conectar, vão começar a ouvir a música. Já tenho dia virtual a tocar. Agora, aqui, o que eu preciso é trazer o dia virtual para OBS. Como é que eu faço isso? Vou aqui no Windows Capture. Double clique. E no Windows aqui, vou escolher o que é que eu quero. Eu quero dia virtual. É o que vou selecionar. E já aparece aqui na janela. E faço ok. Neste momento, não aparece aqui em cima porque a display capture está à frente. Vou trazer o display capture atrás do Windows Capture. E já temos aqui o DJ virtual. E conseguem ouvir a música. Se não, posso puxar a música muito alto. Não vão conseguir ouvir a minha voz. Conseguem ver. ouvir a música neste momento. Eu vou baixar um bocadinho. Só para poderem conseguir perceber o que estou a dizer. Neste caso, vou deixar a música só um bocadinho. E conseguem ouvir a minha voz. Também a música do fundo. Entretanto, até aqui, nós estamos ainda live. Vamos, neste momento, fazer ou iniciar o live stream. Tudo que tenho que fazer. Já certificar que está tudo. Tenho as minhas músicas preparadas. Vou fazer a clicada aqui no Start Streaming. Carrego aqui. Confirmo que sim. E depois, vou ao Facebook. E confirmo. Já estou aqui. Conseguem ver nessa janela. Já estou aqui, live. Vou dizer ao Facebook que estou ready to go live. Carrego, ok? Torno o live stream. E posso dizer ao pessoal. Olá. Neste momento, vou partilhar as minhas músicas convosco. Ou o que quiserem. Neste caso, voltamos ao OBS. Podem ter um equipamento ao lado a fazer monitorização. Pode ser o telemóvel, ou o computador, ou o tablet. Ou o que tiverem. Entretanto, vou trazer novamente para cima a música. Ou seja, a DA virtual. Meu caros. É assim que se faz a conexão para live stream no Facebook. Espero ter ajudado quem nunca tinha feito. E se precisarem de mais esclarecimentos sobre como fazer isso. Deixam o vosso comentário aí em baixo. Se gostarem também, deixem-me saber através do vosso like, partilha, ou comentário. Subscreve e carregue no sino para não perder os próximos vídeos. Eu sou o Emílio Tavares Lima. É tudo.